Segredo do sucesso do doutor Renato Criani, doses seguras de crack, porra. Vamos falar desse negócio aí, vamos entrar nessa toada? Olha só, vamos comentar do elefante nas salas de cristais, embora já teve muita gente comentando sobre essa semana. Eu não tô interessado em repercutir a fofoca em si, nem sequer emitir julgamento. É a polícia que tem que investigar, é a justiça que tem que julgar, entendeu? Não é comigo, não é comigo. Renato Criani é culpado, é inocente, não sou eu que vou dizer. Eu não tenho evidência nenhuma de que ele seja ou não seja. O que me interessa mais de trazer esse caso aí, pra quem tá perdido, Renato Criani, influencer, maromba, empresário, rico e tal, muito presente em 500 podcasts, mesa-casts por aí. Eu mesmo que não conheço o cara direito, já vi a cara dele em 500 lugares. E aí, por sua vez, houve uma investigação, e aí tá caindo sobre ele uma certa suspeita de desvio de substâncias, por narcotráfico, enfim, tá? É o que tá rolando, e o cara pode ser inocente, como pode ser culpado, então a coisa vai ter que andar. O que eu acho doido nesse papo, o lance ali que me chamou a atenção, é mais o aspecto cultural da parada. Quando saiu aquela denúncia em relação ao Cariani, eu vi um monte de páginas, pessoas dizendo assim, páginas dele, né, as páginas oficiais dele. Ou, não, não só dele, páginas de notícia também. Os portais que noticiaram isso. Havia muitos comentários dizendo, primeiro, assim, tinham duas premissas. Uma de que ele não... Eu tô falando dos apoiadores, tá? Os apoiadores dele tinham duas premissas. Uma de que, cara, ele é muito rico e não precisaria disso. Gente, olha só. Não tô falando do caso dele, tá? Mas isso assim, no geral, isso como premissa, é de uma burrice do caralho. Como é que a pessoa ficou rica? Sabia de uma burrice. Ah, por que que um cara que ficou rico ia botar tudo a perder? Gente, olha só. De novo, não sei se é isso aí. Isso é a justiça que vai dizer no caso dele. Eu tô falando de premissas em geral. Gente, a porra se chama crime organizado porque é organizado! Precisa dizer isso! Precisa lembrar disso! E quando se fala organizado, não é só que eles têm planilha. Não é o crime que aprendeu usar Excel. Não é só isso. Organizado é porque ele gira muita grana. E se ele gira muita grana, é porque tem muita gente poderosa. Não só no sentido, assim, na sombra, você tá entendendo? É aquela... Vocês estão com a cabeça de poderoso chefão, caralho. Vocês ainda estão pensando no Coppola. Tá um cara lá, tá aí o padrinho lá, com a flor no terno ali, e pá, e agitando as coisas, as sombras. Não é, cara. O crime organizado, ele é organizado justamente porque ele funciona, não em paralelo. Antes fosse um estado paralelo, e se fosse paralelo, tu teria como combater com mais facilidade, ou coisa do tipo. Não, ele já tá infiltrado na sociedade, ele já faz parte da engrenagem normal da sociedade. Ou seja, tem muita gente rica nesse negócio. É óbvio que tem. Isso é óbvio. A parada não andava, sacou? Não tem como essa roda girar se ela só é tocada por ladrão de celular em volta e meia faz merda aí, que volta e meia até mata. Entendeu? Esses caras, por mais perigosos que sejam, eles não fariam essa engrenagem andar. Ou seja, precisa de gente muito mais poderosa do que isso. Mas muito mais. E como a gente vive no capitalismo, o poder é dinheiro. Ou seja, precisa de muita grana. Então essa premissa aí é ruim pra diabo. Agora uma outra que surgiu, que eu acho que é efeito de uma coisa que eu tô falando aqui direto, já tô até também com preguiça de votar nesse assunto, é sobre guerra cultural, né? O pessoal começou a largar essa de que assim, olha, estão fazendo esse ataque a ele porque ele é bolsonarista. E tal. E teve uma galera de esquerda que mordeu essa isca também, né? Aquela coisa, né? O progressismo na internet é foda. Aí eles morderam a isca, começaram a falar, bem feito, o bolsonarista se fudeu. E aí perdeu o foco. Cara, a questão não é se ele é bolsonarista ou não. Isso não é pertinente nesse papo. Teve gente aqui, eu vi no chat falando assim, ah, eu não confio nesse cara porque ele é bolsonarista. Ah, também é bobagem, cara. Bobagem isso. Entendeu? Gente escrota tem de tudo. Claro que tem, vamos dizer, certos viéses políticos que tem um talento pra juntar gente escrota que, meu Deus do céu, né? E o bolsonarismo, vamos combinar que tem mesmo esse talento. Agora, isso também não garante nada. Só que eu acho doido é que o pessoal, principalmente bolsonaristas em geral, eles já vivem num mundo tão paralelo assim, sabe? Eles já vivem numa realidade paralela, num Brasil paralelo. Assim, a primeira resposta diante das coisas é a teoria da conspiração. Eles não estão nem aí se tem evidência, se não tem, se tem investigação, se tem vários órgãos envolvidos. Bom, o pessoal até ontem não estava falando que a polícia é do Bolsonaro, né? A própria esquerda não é simpática às polícias, então, pô, e quem foi lá foi a polícia, irmão. Foi a polícia federal. Inclusive a polícia federal queria prender, foi a justiça que não deixou prender o cara. E aí não é porque ele é bolsonarista, é uma perseguição e tal. Vocês acham mesmo que é o Flávio Dino, de Sunga, entendeu? Porque ele estava na praia, foi de Sunga lá junto com a PF para fazer isso. E outra coisa, se fosse mesmo uma perseguição de bolsonaristas, por que que não persegue os políticos bolsonaristas? Gente realmente influente, não empresário. Outra coisa, sabe, se é para perseguir empresário bolsonarista, o primeiro cara mesmo que ia levar era o velho da van, vocês sabem disso. Era o cara mais visível, estava sempre do lado do Bolsonaro, e não o Cariani. O Cariani sempre foi, até onde eu vi, o Cariani sempre foi um bolsonarista discreto até, nunca foi, pelo menos não sei, não vejo muita coisa dele, mas até onde eu vi, sempre me parecia um bolsonarista mais discreto, não era aquela coisa assim, ah, o Bolsonaro é lindo, eu dava para ele, mamava a rola podre dele, por cinco horas, minha creatina é os ovo murcho do Bolsonaro, sabe? Nunca vi assim, então essas coisas são doidas assim, mas do ponto de vista cultural eu acho assim, fascinante, fascinante no sentido de estudo, mas é triste para diabo, é lamentável para diabo que a gente tem que chegar nesse ponto, sabe? Isso é negacionismo, isso é uma das fases do negacionismo, é de você olhar para essa situação toda e dizer, tá, não gostei dela, eu gosto, eu gosto de seguir assim, porque daí confunde cada negócio que eu falo da cultura de fã, né? É uma cultura de fã, o pessoal olha para o cara e começa a negar, seja porque, ah, ele é rico, ele não vai se envolver com isso, ou porque não, é porque é uma conspiração, porque ele é bolsonarista, então não sei, não tem nada a ver com isso. E outra, tá, eu quero ver essa coisa andar, obviamente, para que seja feita a justiça, de novo, não sou especialista, complicado, só que ele de um tempo para cá, de uns dias para cá, ele resolveu, vendo que as redes sociais começaram a dar esse apoio para ele a partir dessas coisas mais, enfim, dessas premissas meio esquisitas, ele meio que voltou a jogar para a galera, né? O fato é de que, desde que a coisa aconteceu, de novo, quer me parecer, quer me parecer, pelas falas do próprio Cariani, que ele já está organizando uma defesa, né? Aquele primeiro pronunciamento dele depois da operação, cara, tá boa, sabe? Qualquer um que estuda direito, e olha que eu não estudo, né? Mas eu tenho mãe de advogado, então muita coisa eu via, né? A partir da minha mãe. Quer me parecer, assim, que é aquele discurso já pronto para organizar uma defesa, porque ele falou, ah, eu sou sócio e quem administra é a minha sócia, que é uma pessoa querida, maravilhosa, linda, uma senhora de 71 anos, mas é ela que administra. Então já é um discurso meio do tipo, olha, se tiver alguma irregularidade, eu como sócio sou obrigado a me responsabilizar, mas eu não sabia. Já é um discurso armado, assim, armado não no sentido, pesado a palavra, eu digo construído mesmo, Organizar em termos de retórica para estruturar uma defesa. E que pode ser verdade, tá? Não vamos condenar o cara. Pode ser verdade? Pode, né? Pode. Às vezes ele está tão ocupado sendo influencer fitness na internet, que ele realmente é sócio, porque dá dinheiro para ele, largou na mão de outra pessoa. Pode acontecer? Pode. A gente tem que dar esse benefício da dúvida. Agora, eu até ouvi o Ferreira falando isso, né? É incrível quando é rico, como a gente dá benefício da dúvida? O problema não é dar o benefício da dúvida para rico. Não é. O problema é que a gente não dá para pobre, né? Para pobre a gente não dá. Ih, olha lá, é preto, usa a touca, gosta de rap, de hip hop em geral, bababá, isso aí. Quando é assim, o benefício da dúvida é para o espaço, né? Presunção de inocência, né? Não, não. Presunção de inocência. Agora, quando é rico, não, mas pera lá, tem que ver, vamos ver, vamos ver com calma. De novo, essa eu acho na verdade a postura certa, não está errado fazer isso com os ricos. O problema é que só se faz isso com os ricos. Esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia, geralmente. Então, curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos na Sarjeta assim como aqui no Cortes na Sarjeta, pessoa vagabunda.